O figuraça de hoje vem do parque rodoviária. É uma mulher, mora nessa casa. Olhando aqui, a gente nem imagina o que se encontra dentro dela. Eu que já entrei, fiquei impressionado. Nós vamos conhecer o figuraça, a dona Oceanira, uma senhora de bastante talento, tá bom? Em todas as coisas. Aqui a Camilinha, que deve ser a neta dela, não é isso, Oceanira? Positiva. Valeu, então. E ela, a dona Oceanira, é uma mulher prendada demais. Dá uma olhada aqui na casa da dona Oceanira, como é, minha gente? É uma casa simples, mas uma casa muito interessante. Tudo isso daqui é obra da senhora ou da dona Oceanira? É obra minha. Cada enfeite que tem aqui, por exemplo, é a senhora que enfeita, é a senhora que cria. Eu só compro na loja e eu mesmo crio. Que cria tudo, não é isso? Tudo. Mas a senhora veio com esse talento, tá onde? Só trabalhou? Eu acho que Deus, não, não. Deus me deu desde o dia que... Intuição. Olha a árvore de Natal. Os azulejos, é a senhora que coloca, então, a fita e esse arranjozinho aqui pra ficar desse jeito? Isso são pequenas lembranças quando a gente faz festa na igreja. Aí eu faço, a comunidade dá pras mães. Cada canto que a gente vê na cozinha e no banheiro também é especial, né? Por que todo esse detalhe, né, Oceanira? É que eu gosto muito dessa parte de decoração, gosto de estar com a casa arrumada e ornamentada. E cheio de detalhe, né? É. Quem entra aqui, se admira, né? É, as minhas amigas acham bonito. Eu compro o papel e faço a decoração pra ele se tornar novo. O bibelôzinho aqui também? Não, esses aí eu já compro pronto. Já compra, né? É, só a fim de decorar. Agora, eu gosto de saber, e isso daqui na geladeira? É minha família, é. Minha mãe, eu e meus filhos. E esse aqui que tá cobrindo o medicador, o chassar... Também, os kits que eu faço, é verdade, tudo sou eu. A senhora ganha dinheiro com isso? Não, assim, muito não, porque o que a gente faz, às vezes, só dá pra comer no dia seguinte. Olha ali, uma simples almofada, né? Um travesseiro, já se torna com a renda por cima, assim, mais valorizado. Cheio de arranjos aqui, ao redor da cama dela. Estão a vento agora, pro Natal. O que custa um arranjo como esse aí, hein? De 15, 18 reais, o máximo. A senhora vejo por aqui mesmo, preciso ver aqui na casa da senhora? Às vezes, bem. Olha aí, compra a tacinha, então, a senhora tá... Passo pra casamento. Casamento, é lembrancinha, não é isso? As pessoas encomendam, de quanto, mais ou menos? Normalmente, elas fazem de 40, 50... Pra dar pra pessoa, não é? É, aqui é de colocar salgadinho na mesa. Na mesa, né? Isso aqui foi pra uma amiga minha que eu fiz. Isso aqui também serve pra outra coisa. Isso é? Pegar o docinho, levar embora, tá no comom bom. Então, pedaço de bolo. Não é, não? É verdade. Aqui é pra festa de criança. Segure aí. O docinho. Docinho. Não é? Aqui é cheio de doce, pra criança comer com sua colherzinha e depois fica pra brincar. Olha só, minha gente. Isso daqui, então, foi o que a gente viu na cozinha? Isso aqui são kits de pano de prato. E a senhora que inventa com esses grifinhos aqui, essas histórias? É verdade. Nossa, mano. E esse aqui é o batimão famoso, você não enxuga a roupa, né? A mão na roupa, aí você enxuga aqui. É verdade. A senhora já vendeu assim na rua? Não. Só em casa mesmo? Só em casa. Abre aqui esses panos de prato pra gente ver, pra gente ler. Aqui são diversos panos que eu monto. Ah, quanto é a pessoa que escolhe? Não, normalmente a gente faz variado, porque dependendo da cozinha, né? Às vezes a pessoa tem cozinha preto e branco, a minha como é verde e branco. Legal. Tem outras vermelhas. Tem outras vermelhas. O pano de prato, hein? Sai a oito reais. Quanto tempo a senhora passa pra fazer um bicho desse daqui, hein? Ah, eu faço muitos. Se eu sentar, eu faço uns... No dia, por exemplo? Eu faço uns 10 ou mais. Completinho já? Completo. Isso aqui é simples de fazer, só você tá com boa vontade, né? E é uma terapia. Pra nós já na terceira idade, que eu já tô com 60, né? Então, é terapia a gente trabalhar. Não, mas não diga isso não, porque 60 aí o pessoal tá pinotando. Ah, é coisa demais, né, gente? Olha aí. Ah, eu tenho, olha. Deixa eu tirar o batimão. É, torna demais, mal, puxa saco. Sabe conhece a doutora Eunice? Não. É predada. Isso daqui é o botijão. Do botijão. Do botijão, vestiu o botijão, não é? É. Muito bonito. E vai um conjunto, lilás. É, lilás. Aqui é o do fogão. Rapaz, tá legal demais. Olha aí. Fogão de serbocas. Vou botar em cima do fogão. Quanto é que são a pareia dessas, hein? É a pareia completa. Conforme a peça. Nunca tem a peça do botijão? Ele saiu um kit de seis bocas, de quatro peças saiu a 45. Rapaz, pra rede de Natal não tem outro melhor não, viu? Olha isso daqui. Pra quem é esse daqui também do botijão? Aqui são kits. Olha aí. Antigamente o pessoal xingava os outros. Ei, bujão de gás. Mas agora o bujão de gás vestidinho fica legal. É verdade. Deixa eu mostrar esses diferentes aqui, minha senhora. Esse aqui já é para o Natal. Olha, vermelho. Deixa eu ver aqui para o Natal. Vermelhinho. Muito bonito. Eu gostei também desse preto aqui. É. Esse daqui tem até o trilho do armário. Do armário, né? É. Ou então mesmo é botar no centro de mesa. É uma mesa grande, né? É que é um centro, como chama, centro de mesa. Bonito, rapaz. E combina com esse daqui? É. É o kit completo. Kit completo, né? E o que é esse daqui? A senhora pinta também, minha senhora? Esse aqui é a última obra de gás que eu estou fazendo. Ah, é uma coxa de cama. É isso ou não? É uma coxa. É uma coxa? É verdade. E quem pintou esse negócio aí? Esse aqui foi uma amiga minha, mas eu estou no curso aprendendo a pintar. Eu aprendi como é a sua amiga, para a gente homenagear ela. É a Marlene, do Parque Piauí. Marlene, do Parque Piauí. Olha a obra da Marlene, do Parque Piauí, a pintura, não é? E a dona Oceanira colocou, então... Oceanira. Oceanira. A dona Oceanira colocou, então... É verdade. Com mais nomes aqui, é rede, é gripe, é... Esse aqui é o chamado galão e o bico bordado em inglês. Galão? É, a gente chama galãozinho. Pode aqui na outra ali, mostra rapidinho. Agora tem aqui as frônias e essa aqui também. É outra coxa, vermelha. Bonito. Quanto é que custa essa vermelha? Quanto é que custa essa daqui? Essa aqui, se ela fosse mesmo dado muito valor, ela sairia de 180 reais. Tá aí, então, a figuraça da gente, tá bom? Deixa o seu telefone para quem quiser encomendar e tudo mais. O telefone é 885-650-91. Dona? Oceanira. Oceanira. Isso, é verdade. Para a dona Oceanira. Para a figuraça, olha os olhos da dona Oceanira, minha gente. Os olhos assim, azul, né? É verde. É verde. Verde, né? É verde. Bonito, a dona Oceanira. Puxou o pai e a mãe? A mãe. A dona Nair, sou. Filha daqui, Terezinha. Terezinha. Dona Nair, qual é o bairro que ela mora? Ela é na Tabuleta. Na Tabuleta. Dona Nair, aquele abraço à mãe da dona Oceanira. A gente viaja, não é, para a Tabuleta, parque para eu com a amiga da senhora e aqui na Vila da Paz, não, aqui é o Parque Rodoviária, né? Parque Rodoviária. Parque Rodoviária, a casa da dona Oceanira. Valeu, figuraça de hoje, tá aí ela. Obrigada. Sucesso. 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 Sucesso.